E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o FAX e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje vamos estar falando aí sobre o novo jogo que está em desenvolvimento pela produtora Dynamic Games. A mesma aí que fez o World Truck Dreamer Simulator. Será que vai estar vindo um jogo de farm agora? Um jogo de moto? É isso que vamos estar falando neste vídeo aqui, ok? Mas obviamente, como de costume, eu quero pedir a colaboração de vocês, deixa seu like, se inscreve no canal que a gente tá rumo a 12 mil inscritos e também ativa o sininho para não estar perdendo nem o vídeo novo e nem o conteúdo novo aqui no canal, ok? Sem mais enrolações, vamos estar falando aí sobre esse novo jogo que está em desenvolvimento. E bom, até uns dias atrás aí rolou uma live em uma outra plataforma, infelizmente eu não posso estar falando aí qual é a plataforma aí, porque senão o YouTube corta tudo, né? O YouTube não gosta dessa tal plataforma aí e que foi junto lá com o Tizão. O Emerson falou várias coisas relacionadas aí ao WTDS, respondeu várias perguntas também, inclusive se você não viu o último vídeo aí que eu fiz relacionado a esta live aí, vão lá e confiram, que foi sobre o sistema de caçamba e o Tizão aí ele tinha perguntado para o Emerson se eles tinham um plano aí para estar fazendo um novo jogo, porque ele já tem dois, né? No caso o World Truck e o World Bus, ambos são da mesma empresa. Eles também tinham o Wave Truck, que ele era, antigamente ele era dessa empresa, hoje ele está parado, mas continua lá na Play Store. E ele perguntou lá para o Emerson se eles tinham algum plano de estar fazendo um outro jogo e o Emerson respondeu que tinha e que eles já estavam fazendo. E no caso desse jogo aí, ele não é um jogo que seria mais ou menos do estilo deles, que é um jogo de caminhão, um jogo de ônibus, entre outras coisas, seria um jogo de carro, um jogo de corrida, e que já estava sendo desenvolvido. Eu até me surpreendi porque eles nunca falaram nada a respeito disso, eles até já tiveram algum outro jogo já de carro, já antigamente. Eles estão desenvolvendo um novo jogo, eu achei bem legal mesmo. A Dynamic Games está trazendo vários tipos de simuladores, já temos o simulador aí de caminhão, o simulador de ônibus, agora vamos ter um simulador de corrida, seria muito legal aí, um jogo baseado em Land for Speed, entre outros jogos aí, né? Seria muito legal mesmo ter uma plataforma de corrida com essa empresa. Obviamente, como vocês sabem, eles se dedicam muito em questão de textura aí, entre outras coisas, seria muito legal mesmo. E galera, como todo mundo sabe, vários tipos de jogos de corrida, tem vários modos, comenta aí embaixo qual modo que você queria, que viesse aí para esse jogo. Eu, em questão aí de carro aí, um esporte que eu gosto bastante é drift. Eu acharia muito legal se viesse um drift, né? Eu acharia muito legal se viesse aí, umas competições de drift aí, tivesse também um multiplayer para estar jogando com os amigos aí, o jogo. Mas também muita gente gosta também de corrida em si, né? Onde que você compete aí. Eu achei muito legal mesmo, espero que esse jogo venha logo aí para a Play Store, para a gente estar jogando. Mas obviamente que um jogo a mais vai gerar consequências, galera. Isso é fato, eu já vou estar comentando aqui, porque eu tenho certeza que vai ter alguém que vai estar comentando aí nos comentários. Isso vai gerar consequências. E quais são essas consequências? Vai diminuir frequência de atualizações nos outros jogos. O World Bus aí, ele já quase não tem atualizações. Vocês sabem que ele é muito raro de ter uma atualização aí. Eles estão focados bastante aí no World Truck. Mas obviamente que se o jogo de carros ser um sucesso, bem provável que o World Truck ele vai ficar sim um pouquinho para trás. Mas não precisa se assustar. Obviamente eles não vão parar, porque o World Truck, ele está sendo um sucesso aí em questão de simuladores de caminhão. Eu espero que continue, tem vários outros jogos de caminhão também chegando aí. Entre um deles o GTS. E vai ser bem legal aí ter vários jogos aí de caminhão que são bem realistas, né? Mas galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Vamos estar aguardando aí esse jogo. Enquanto a gente aguarda e não vem esse jogo aí, vamos estar deixando o likezinho aí, não custa nada. Se inscreve no canal que a gente está rumo a 12 mil inscritos. E também ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo aqui no canal, ok? Mas então é isso, tamo junto. Valeu, falou e fui!